Fala galerinha! Começando mais um vídeo aqui no meu canal Tô começando hoje, tamo com o celular, galera Tamo com o celular e a câmera Justo no momento que eu precisei Ela tá descarregada Então, vamos Tô começando mais esse vídeo aí no canal Matheus Salles, então já se inscreve aí Deixa o like, compartilha Comenta Fortalece nós aí, galera Não se esquece Galera, vamos carregar hoje Negócio top Nossa, vamos pro evento showcar Vamos ter que carregar Um veículo em cima E vamos chegar ali e mostrar pra vocês Mostrar pra vocês Que nós vamos carregar a cena, meus amigos A cena E ó, tamo indo Com o Maicão Maico Benato Vai lançar a caminatona Pra nós botar em cima Vamos ver o que que dá Vamos embora Bora carregar Tamo pertinho já Carregamos ali de boca E aí ó, galera Isso aí ó Caminatão que nós vamos carregar Já tá carimbado Carimbado Ó Piazão aí É Piazão Carregar Bichou né Vai Vai dar cena hein E ó, chegou o muco pra nós carregar Estou olhando as árvores Agora inventar a árvore O tomaratão já tá ali Cerejão Vamos gostar de re Bora Não põe vai né E ó Servição galera Estique mais Não É isso mesmo Vai ficar na inclinadinha Hã? Hã? Então baixa então Vamos baixar ela Agora nós temos que girar ela Vai É giro aí Ninguém acredita Ninguém acredita Como é que nós Não, pode ser aí mais ou menos Pode deixar ela um pouco mais pra cá Que esse lado é mais alto Aham Mais ou menos aí Aí mais ou menos Aí ó galera Tá carregado a bichona Deu cena Vai dar cena E depois Tá resolvido né Tá resolvido né mãe Tá resolvido Em cima tá São sete e pouco da manhã Muito bom evento Que tá rolando Atravessar a lombada Que que é Essa lombada Punk Vamos lá galera Vamos pro evento Vou gravar um pouquinho pra vocês lá Se eu conseguir Vou gravando Vou pegar um convôio aí da galera aí que tamo indo Aí a galera já tamo indo Saindo a costa lá Vou passar aqui pra vocês ir a cena Só pra vocês ir a cena Pega a cena Vou nem gravar as torres Nossa senhora E os amigos Bora Olha o convôio Meu Deus do céu Pera aí Sa senhora Quem que tá certo aí nessa galera Eu Olha o pedrão aí Dá um salve aí cara No vídeo Você assiste os vídeos ou não Aí ó galera Tô acelerando Olha o comboio O comboio O pedrão tá com nós Aí né Vamos acelerar o carro Bora né Acelerar o cerejão Vai daí ou não Dá um olhado lá pra nave Vai Então vambora 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 O pedrão tá com nós aí Bora pedrão Bora Chama Juma no comboio Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caramba Bora o rolê hoje Bora Está com eles aí ó Tá com eles aí ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí galera E agora Continuamos o rolê Nós já arrumamos Bora Bora acelerar Me dá um alerta E aí galera Firmo Meu Deus Olha o que Senhor Meu querido E aí 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 Derrubei uma moto, mas tá tudo certo Ui Não vamos pegar a fila, né? Meu Deus do céu Eu nunca cheguei no caixa do ônibus Não tava muito, sabe? Com o carro ligado Com o carro ligado Com o carro do sábado Chegou? Chegou no 14 Chegou no 14 Aí, ó, o rapaziada Meu Deus do tamanho da fila Tem vento ali, só que tem que dar a volta por lá Vambora Bora chegar E aí, ó, galera Travou os freios do caminhão Travou os patos de trás, ó Travou a válvula Mas, por sorte, o barbinho, amigo nosso, hein? Moleiro, né? Por sorte O bichão tava dando uma força ali Já soltamos o caminhão Agora tá mandando sem freio Só com o freio da frente Bota Desparta Bota Pra me segurar Aqui Perto do perigo, né? Pois é Porque o carro já custou 15, né? Isso aí Já faz uns 30, 200, né? Marquendo, né? Vai nascer Ali É que foda, né, cara? Ao invés de deixar em paz a galera Total, né? Agora dá pra ir, né? Vai lá, vai lá, vai Vai lá Encaixa, né, né? Aquele bueiro ali, sabe? Tem o bueiro, né? Tem o bueiro, sabe? Tem o bueiro, sabe? Não, vai lá Vai, vai lá Vai, vai lá E agora é entrar Tchum Tchum E aí, ó E aí, ó galera Tô entrando no evento, hein? Logo eu mostro pra vocês lá dentro Dois Vamos lá, desinformar a tal coisa Chama Nossa Tá 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 Entendi Entendi Tá bom, aham Entendi Tá Entendi A 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 CIDADE NO BRASIL